Foi durante o aquecimento que nós conversamos com o time, para saber sobre a expectativa de estreia no campeonato e principalmente jogando em casa, sem viagem e junto com o torcedor. Que bom estrear em casa, já é um jogo muito difícil, tudo bem que nem no Paranaense nem na Liga tem jogo fácil, mas bem contente agora que a gente pode jogar, pode contar com o apoio do nosso torcedor, que estamos treinando todo esse tempo no lugar que a gente vai jogar. O primeiro jogo será contra a Telema Cuborba. As meninas chegaram muito boas, muito dedicadas, muito focadas, sempre os jogos contra a Telema Cuborba são difíceis, sempre equilibrados, um gol para elas, um gol para a gente, sempre muito disputado, e a gente espera que esse ano a gente seja um pouco mais feliz, que a gente consiga estrear bem, por nosso ritmo de jogo, mesmo sendo início de trabalho. A partida será domingo, 7 de abril, às 18h, no Ginásio do Olivar Lavarda. Está chegando ao fim a ansiedade da espera pela estreia no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Série Ouro. Enfim, chegou esse momento tão esperado, a gente está com semanas intensas de treinamento, se preparando não só para esses jogos, mas para os próximos, mas primeiramente pensando nesse. O ingresso da partida é beneficente. O ingresso é um quilo de alimento, nós vamos estar doando dessa vez para afundar bem, eles estão precisando, então quem puder estar auxiliando, e a gente conta que o torcedor vem a lote, venha conhecer nossos atletas, venham ver o uniforme novo, que ficou lindo, modéstia à parte, ficou muito bonito, então venham conhecer as nossas patinhas do ano 2024, e a gente espera sair com uma vitória. É para o torcedor lotar o ginásio. Espero que venham, apreciem o nosso jogo, com certeza a gente vai dar tudo que a gente tiver, como eu falei, a gente foi bem treinada, então esperamos que começamos com uns três pontinhos, e que dê tudo certo, se Deus quiser.